Davi Almeida A gente aumentou de maneira substancial A quantidade de vagas de creches Olha, a gente pode fazer parceria Público-privada, a mãe precisa trabalhar E ter a confiança que o seu filho Está em um lugar, correto? São alguns dos problemas, tem muito mais E ainda está utilizando a máquina pública De maneira muito pessoal O prefeito da cidade é apenas um servidor público Ele não pode Tratar a administração pública Como algo, como se fosse a casa dele Como se fosse uma propriedade dele Isso fere a nossa Constituição Falei que isso é casa até de impeachment Isso é muito grave, você colocar nome das obras Sua família até o cachorro da sua casa E pintou nas paredes da nossa cidade Omar Aziz Senador Omar Aziz 0 a 10 Eu vou dar uma nota 5 também Ele é o nosso maior opositor Hoje, ele é o cara Que é a cara do Lula Ele e o Eduardo Braga são a cara Do atual presidente Desse presidente, desse presidente Que é o mais corrupto da nossa história Omar Aziz É o líder do governo Ele faz todas as articulações O principal articulador do governo Lula E está alinhado com o atual prefeito Ele tem todo o espaço na prefeitura de Manaus E trouxe o governo Lula Para apoiar Lógico, não de maneira declarada Mas está apoiando sim O atual prefeito dessa cidade O Wilke Barreto Não, boa sorte para o Wilke Barreto Eu vejo que ele é um deputado estadual competente Fala muito bem, bem eloquente Vai ser bom que vai enriquecer muito os debates Durante esse período eleitoral Você disse que conhece pouco o Wilke Mas assim, dentro do que você já conheceu Que já ouviu falar Qual a notinha que você daria? 0 a 10 Uma nota 7 Acho que uma nota Uma nota Deu para passar, né? O senador Eduardo Braga Olha Falou sobre ele, né? 0 a 10 É Atualmente O passado dele é muito Tem grandes obras na nossa cidade Não tenho muito o que falar da sua gestão Mas hoje Hoje é o nosso adversário Hoje ele está ligado Também assim como o senador Omar Está ligado É um dos líderes do governo do Lula É o que apoiou a vitória desse governo Isso o povo de Manaus precisa saber Que essa administração A administração do Davi Inclusive ele colocou um secretário lá O secretário Jesus Alves É uma indicação desse Do nosso senador Eduardo Braga Então ele está praticamente dentro Da prefeitura Da prefeitura de Manaus Logo fica muito claro Que essa prefeitura É a prefeitura do governo Lula Amon Mandel Também Pré-candidato Pré-candidato Eu acredito que o O deputado federal Amon Terá um futuro brilhante Na política Mas seria muita irresponsabilidade Pela juventude dele Governar a cidade de Manaus A cidade de Manaus é muito complexa Precisa de maturidade Precisa de casca grossa Precisa conhecer bem essa cidade Eu como trabalho na polícia Eu conheço cada canto dessa cidade Cada bico Cada viela Eu sei da complexidade Que é a dos problemas Que nós temos que enfrentar Não é uma tarefa simples Uma tarefa fácil O deputado Amon Eu acho que precisa de mais maturidade Precisa viver mais a política Porque ele vai precisar Dessa habilidade Para fazer a gestão Eu acho que ele Está faltando Ganhar essa casca grossa Zero a dez Para o amor Como deputado federal Como deputado federal Eu ainda não conheço O seu trabalho Então eu acho que Eu precisava de repente Concluir esse mandato Eu acho que o Roberto Cidade É o presidente da Assembleia do Estado Isso já mostra Uma capacidade política Muito boa Você conseguir Você conseguir ter o apoio Dos seus pares Já mostra Um potencial que ele tem Mas eu Quando eu olho O trabalho do Roberto Cidade Vejo um trabalho Muito voltado Para o interior do Estado Ele não é muito conhecido ainda Na capital Na nossa cidade É o candidato do governador Então você vê que O pleito está muito Está bem dividido Tem o Roberto Cidade Que é o candidato Do Wilson Lima Nós temos o O Marcelo Ramos Que é o candidato Do oficial Do PT E nós temos Dois candidatos Com viés Também apoiado Um apoiado pelo Lula Que é apoiado pelo Omar O Eduardo Braga Que é o atual prefeito Davi E temos o candidato jovem Com 22 anos Que tem um viés de esquerda Então nós temos Três candidatos De esquerda Contra um de direita E a gente tem um candidato Do governador Que é o presidente Da Assembleia Então eu gostei muito Da candidatura Porque o Marcelo Ramos Tem uma vantagem Ele não tem vergonha Da ser vergonhice do Lula Eu lembro dele Lá na Câmara Quando o STF Estava julgando A soltura do Lula Ele saiu correndo Ele deixou o plenário Foi ridículo isso Ele saiu correndo Do plenário E foi lá Fazer tipo passeata Com outros deputados Da esquerda Para que o STF Soltasse O ladrão Que está na presidência Foi isso que aconteceu Então ele não tem vergonha Eu acho que Não sei se é uma coisa admirável Mas ele não tem vergonha Da ser vergonhice Do governo do PT E ele estava soltando Algumas piadinhas Dizendo que o governo Lula Fez uma obra A Uma obra B Uma obra C Todas obras superfaturadas Então ele enche a boca Para falar de obras superfaturadas De roubo A nossa cidade foi palco De vários roubos E quem pagou com isso Foi a população Que não tem uma obra de obra